O chefe de Estado chinês, Xi Jinping, discursou neste sábado por ocasião das comemorações dos 110 anos do aniversário da Revolução de 1911, que derrubou a última dinastia chinesa. O evento, que é celebrado neste sábado na China comunista, também será recordado no domingo em Taiwan. Xi Jinping prometeu uma reunificação inevitável com Taiwan por meios pacíficos. A ilha de Taiwan, que tem um sistema democrático, é governada por um poder independente de Pequim desde a vitória dos comunistas sobre o continente, em 1949. A tarefa histórica da reunificação completa da pátria deve ser cumprida e será cumprida. Realizar a unificação nacional por meios pacíficos melhor serve aos interesses da nação como um todo, incluindo nossos irmãos em Taiwan. A China considera o território de Taiwan como uma de suas províncias, e ameaça usar a força no caso de uma proclamação formal de independência da ilha. A comemoração dessa revolução é um dos poucos eventos que unem a China e Taiwan. A China considera o trabalho deensa em 1991. A China considera o trabalho do declamação добавèm a China e Taiwan. A China considera o benefício dailibrio americano eavia avisos que um ter aораice dela se